O quadro da rua, como se força uma noite a sol, como se fala, dizem palavras, quando eu te vejo, eu te vejo mais, como a dançar e ser o mar e ser o mar, como se pinta o aço do mar, como se perda por sempre o momento, como se fica o amor. Como se pinta, quando eu baseio, como se volta na noite atrás, como se fala, dizem palavras, quando eu te vejo, eu te vejo mais, como a dançar e ser o mar e ser o mar, como se pinta o aço do mar, como se guarda por sempre o momento, como se fica o amor, se te vejo o mar e ser o mar. Tchau, tchau.